Vitor Fernandes O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for nada certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for nada certo o tempo vai dizer Fazenda Lohan de Deus Fogo no 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 Lohan de Deus Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Obrigado por participar meu bem Tamo junto meus jogôs Que Deus abençoe Como está hoje Pra te amar Pra te amar Pra te amar E aí